Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos você tem fé você sabe orar você conhece a palavra perto de você tem muitos que estão sofrendo não tem fé, não tem paz em suas lares há brigas, há violência há confusão, há demônios e você tem ao princípio de paz entra a casa onde está o tumulto, o conflito, a briga e você entra e diz paz a esta casa se é um filho de paz a paz que você tem ficará lá amém você é rico você conhece a Deus conhece a palavra tem o Espírito Santo você tem palavras de fé de consolação de amor você tem a Jesus habitando em você compartilha compartilha você é rico decida ser um rio amém flua flua nas águas através de você aproxima-se ame pergunte ore seja simpático amável serviciar e Deus vai fluir através de sua vida tudo que você tem e não só compartilhar os bens espirituais se não também os bens materiais Deus te abençoou e há famílias que estão sofrendo necessidades econômicas se você tem Deus te abençoou não pense em você pense em outros como posso ajudar ai Deus amém não tenha medo ah pela manhã não vai faltar não não vai faltar o rio corre o rio como que entra sai e não tem medo o rio e fica vazio porque aquele que dá vai receber mais você dá abundante Deus vai dar abundante não se dará vazio Deus é fiel aleluia rovado Senhor benes espirituais benes materiais você tem que dar deseo de suas vozes seus talentos de suas habilidades amém amém uma pergunta como está tu como já mandou guarda a roupa guarda a roupa guarda a roupa para cá guarda a roupa como está eu sei como está está na roupa já não cabe mais nada para que está guardando se o guarda a roupa é um lado que não cabe mais veja muito sim se é uma roupa que você não usou por dois anos já não usou por dois anos vou profetizar que você não vai usar mais não acumule há pessoas que precisam e você não sabe como abre que cobra o rio tem objetos em tua casa que você não usa mais e já não sabe como andar em tua sala porque tem uma coisa quebra que briga abre a roupa abençoe a outras famílias carentes temos que abrir a igreja tem que ser um rio para abençoar amém amém aleluia as finanças de Deus amém amém essa agenda é de Deus preciso músico agora que músico tem isso vamos